Olha lá pessoal, já defini tá a parte do forno que eu vou usar, a parte de cima, a banda né, é uma banda né, aqui ó, esta outra parte aqui, ela vai vir por cima tá, essa é a parte que eu vou usar, que vai ser a abóboda do forno, ok? Aqui virá uma manta de lã de rocha, uma camada bem generosa de manta de lã de rocha tá, e para o fechamento, essa daqui virá aqui em cima, vai virar um sanduíche aqui né, e aqui vai ter ó, aqui vai entrar um queimador tá, vai entrar um queimador de fora a fora, De lá, daqui até lá ó, um mega queimador, o lastro do meu forno será em pedra refratária, em tijolo refratário tá, e uma curiosidade, olha aqui o que vocês estão vendo ó, ó, o tartaruga, isso aqui é um forno a lenha, que eu mesmo construí, Eu comecei minha pizzaria neste local, hoje tá abandonada aqui tá, hoje virou uma oficina, e vamos que vamos, na íntegra, vou soltar o vídeo na íntegra, na íntegra, íntegra, e vocês vão acompanhando ok?